O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer O que me importa se você sofreu assim Se quando eu me quis você nem mesmo sou vedal O que me importa se você sofreu assim Se quando eu me quis você nem mesmo sou vedal E tantas vezes eu chorei também O que me importa se você sofreu assim Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa se você sofreu assim Se o seu olhar tem mais tristezas Pra chorar do que você O que me importa ver você triste Se triste foi você nem mesmo O que me importa se você sofreu assim Se quando eu me quis você nem mesmo O que me importa se você sofreu assim Se quando eu me quis você não Obrigado.